Sejam muito bem-vindos. Então, eu vim pra cá pra falar de 10 anos da pesquisa viola urbana. E aí eu pensei assim, bom, são dois CDs e um DVD gravado, são cerca de 60 músicas já registradas. Muita gente homenageada. Aí eu pensei, bom, 60 músicas, rapidinho, né, dá pra fazer, enfim, né, umas 4 ou 5 horas, né, o que vocês acham? Nos toca todas? Pode ser? Mas tem um problema. Por que eu tô querendo fazer o terceiro CD viola urbana com músicas maravilhosas? Ainda tem muita gente pra homenagear. Mais umas 30 ou 40. Umas 100 músicas dá pra ser? Nessa introdução? Só que ainda tem tanta coisa maravilhosa que a viola influenciou, que ainda precisa de muito mais do que 100. Aí eu resolvi fazer o seguinte. Rolando o Boldrin, a gente tá acostumado a ouvir domingo de manhã, não é? Então, hoje é quinta-feira, a gente fica quinta, sexta e sábado tocando. Quando for domingo de manhã, entra o Rolando o Boldrin. O que vocês acham? Não é uma boa ideia? Mas pode deixar que eu não vou ser tão malzinho assim, não. Eu vou fazer um pouquinho, porque eu sei que vocês estão loucos pra ver o Rolando. Ele preparou um show muito bacana. E eu também tô louco pra ver, então também não sou bobo, né? Mas eu vou dar uma pequena passada numa coisa muito importante dessa pesquisa. Houve um texto declamado, que foi o início de toda essa ideia, quando eu pensei em viola urbana, enfim, eu fiquei muito preocupado de como que os caipiras de verdade iriam receber esse trabalho. E eu fiz um texto artístico, que eu passo pelos segmentos todos. Mas eu prometo, nem esse texto eu vou fazer todo, vou fazer só uns pequenos pedacinhos pra vocês. Por quê? Porque quando eu fiz esse texto e a gente ia gravar no primeiro CD, eu convidei Rolando Boldrin pra fazer o texto. E ele falou que viria a Belo Horizonte fazer um show e que iria gravar. E aí no último dia o Rolando Boldrin não veio. E a produção me ligou, né, e tal. Olha, não vai dar pra ele gravar seu texto não. Eu falei, por quê? Porque a gente tem que ir a Belo Horizonte rapidinho, voltar pra São Paulo e assinar o contrato porque o programa Senhor Brasil vai voltar ao ar. Aí eu falei, é, é, por isso? Falei, então não tem problema não. O programa Senhor Brasil é a coisa mais bacana que existe e eu tô muito feliz por ele voltar. E aí eu atrevidamente fiz esse texto. E aí de brincadeira, já que o Rolando tá lá no camarim, aí eu fico sacaneando com ele. Falei, olha, você tá me devendo esse texto até hoje. Vamos fazer pra vocês, é mais ou menos assim. Mas que viola é essa, caipira antiga, que a dispôs, tanto tipo de cantiga ajudou a fazer? Que tanto gai vem dessa árvore boa, árvoreola, que as raízes são nossos anos e anos de cantoria e sofrimento. Passado semente no interior desse mundão terra? É viola simples, sempre, de um jeitão bonito só, bonito de viver e de cantar, do povo da roça. É viola que chega com a melhor roupa, roupa de ver Deus, roupa de ir pra missa, luz, rádio e televisão. Que todo dia e toda hora é bom. Mas domingo de manhã, é viola, não é não? É viola que faz a gente se encontrar e se reencontrar. Como hoje, se juntar a tudo. Os que já se conhecia, os que ainda não. Bom mesmo é estar junto, em volta dela. É viola que chega chique, de terno e gravata. Dos mestres de uma tal de MPB. Popular e eludita. Clássica ela, mais que tudo. Trivida. Mas não aquela das bandas grandes. Baralho marcado, cheio de naipe. Aquela não é viola de verdade. Daqui a pouquinho vai querer que meu loncelo seja violão. Aquela xará não é a verdadeira. Legitimada nos toques dos matutos de ontem, de hoje e de Três Antônio. Que nem Doutor Rosa falou. Os novos vêm trazendo no tal de Gênes. Toda uma raiz de um mundo verde tocador. Que já era muito bom em antes de nós nem pensar em existir. Violinha que é raiz. Raiz de pau. É pau e corda. Verdadeira. Só dá raiva, seu doutor. É de uns e outros aí que se acha de sertanejo. Mas não tem viola da bruta. Tem mesmo. É uns gritos elétricos. Barulheria. Trem copiado dos gringos. Não engana, não. Copiar dos outros é muito fácil. Difícil é a gente ver os valores dentro do nosso próprio imbigo. Mas vamos mudar o rumo dessa prosa, que viola boa mesmo é de festa folclórica. Com gado, marujada, folia de tradição lá das Minas Gerais. Eita, lugarzinho danado de bom sou. Lugazinho que em si só, como quem não quer nada, é o Brasil inteiro numa cabeçona do mapa. Aqui sim, é que melhor a viola festeja. Louva a Deus e agradece. E olha como que essa viola ficou famosa. Nos rádios, na televisão, todo mundo conhece. Todo mundo canta com ela. E olha como que essa viola é de festa. E o tanto de gente nova que tá tocando viola? São os frutos da arvoreola, da arvore boa. Se quando eu tocar meu violão, as águas dos olhos caírem, não ligue que não é nada não, saudade do que não vivi. Eu sou boi preso em mata-porro, desesperado pra sair. Quando ouve o toque do berrute e o murmúrio da boiada, é pra juntar ou pra partir. E se uma viola responder, um choro que eu primeiro fiz, seu coração estremecer. Desculpe, mas não sou feliz, todo menino da cidade, o mato não sabe o que diz. Feito história que a avó contava e varava madrugada, pra gente ir dormir feliz. Se não nasci lá no sertão, meu coração sabe sentir. Cheiro de roça pelo ar, café que acabou de sair. Terra molhada vai chover, estrume a terra vai parir. E eu na verde da varanda, meio sonha, meio acorda, sem ter pressa de dormir. Todo menino da cidade, do mato não sabe o que diz. Feito história que a avó contava e varava madrugada, pra gente ir dormir feliz. Não é que essa caipinizinha tá aparecendo, gente? A CIDADE NO BRASIL